Êxodo capítulo 9 Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Versículo 16 O Egito estava em colapso. A população, afetada pelas manifestações divinas, gemia diante da possibilidade de novas pragas. De forma que alguns do povo começaram a temer a palavra do Senhor e obedecer as orientações dadas por Moisés. Peste nos animais, úlceras e chuva de pedras arrasaram aquela superpotência da antiguidade de uma forma tão grande que o Egito jamais voltaria a ser uma nação de destaque novamente. Tudo o que o Senhor realizava naquela nação ganharia notoriedade mundial e todos os povos saberiam quem era o Deus de Israel. O Senhor designou certo tempo para a realização de seu quinto prodígio. Ele jamais manifesta a sua ira sem que haja tempo para o homem se arrepender. Mais uma vez, faraó recebeu o prazo divino, mas ao invés de buscar ao Senhor diante dos resultados de sua rebelião, mandou ver se realmente os animais dos hebreus não haviam sofrido dano. E tomando ciência de que em Gózen havia paz e tranquilidade, de novo endureceu o coração, de forma que Deus ainda mostraria outras revelações de seu poder. Para quem dizia não conhecer ao Senhor, faraó tornou-se instrumento involuntário para revelar ao mundo inteiro que só o Senhor é Deus. Após terem sofrido com muitas úlceras, o Senhor deu trovões e chuva de pedras e fogo desceu sobre a terra. Toneladas de pedras caíam do céu ao chão, ferindo homens, animais e vegetação. O som dos trovões era tão intenso e alto, e a chuva e o fogo causaram tamanha ruína e sofrimento, que o próprio faraó, pela primeira vez, reconheceu a sua condição de pecador e ao Senhor como justo juiz. E pedindo que os líderes de Israel orassem por ele, não mostrou resistência quanto a permitir que o povo finalmente fosse mandado embora. Mas cessada a chuva, tornou-o a pecar, cauterizando o coração, tornando-o cada vez mais endurecido. Deus nunca avalia ninguém pelo que tem ou pela situação em que se encontra. Deus olha para o que somos e sonha com o que podemos ser, se apenas aceitarmos a sua graça transformadora. A presunção, o orgulho e a cobiça são a escória da maldade, muitas vezes disfarçados das vestes da humildade. Muitos há que a semelhança de faraó demonstram arrependimento e confessam seus pecados, mas basta a tempestade passar, para que tornem a pecar e endurecer o coração. Não possuem intenções sinceras e nem o desejo real de fazer a vontade de Deus. Baseados em conceitos criados pelo próprio coração enganoso, aparentam arrependimento, mas na primeira oportunidade, demonstram o que realmente contém dentro de si. Meus irmãos, será que estamos sendo tementes à palavra do Senhor? Ou não estamos lidando a devida importância, deixando que temos e somos ao relento, onde facilmente podemos perecer? Há livramento e segurança para aqueles que permanecem no aprisco do Senhor, para aqueles que entendem que praticar a palavra de Deus não é um teatro, nem um discurso convincente, e sim o resultado da entrega genuína de quem verdadeiramente se dispõe a conhecer ao Senhor e adorá-lo com inteireza de coração. A todo aquele que ainda não fez esta entrega total e sincera, ainda há esperança. Ainda não foi encerrada a maravilhosa obra intercessora de Cristo no Santuário Celestial. Entregue o seu enganoso coração aos cuidados do Senhor, e certamente ele não permitirá que caia sobre você a tempestade da destruição, e sim a chuva seródia, o aguaceiro de poder do Espírito Santo. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, tementes à palavra do Senhor. Rosana Garcia Barros Agradecimentos ao Senhor